Olá, gente! Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e eleva o seu astral. Eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética, vibracional e espiritual. Hoje no programa eu vou fazer perguntas para você se você está realmente conectado com a sua alma vou falar de sintomas e características de quem está desconectado da própria alma e nem sabe e vou explicar o que é meditar em alto astral. A gente está também aqui na live do Facebook, da rádio e também na minha live aqui na minha página, Sônia Nóbrega, no Facebook. Hoje eu não consegui me conectar à live do YouTube, mas vamos tentando aí, um probleminha técnico. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou falar sobre isso, sobre a alma hoje, sobre essa conexão com a alma, com essas características que eu vejo no dia a dia quando eu atendo as pessoas, observando a vida, observando as pessoas. E eu estou aqui com a mesa radiônica quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel. Você pode ligar ao vivo na rádio e fazer a sua pergunta. Para fazer pergunta online tem que ser na minha página, que eu estou aqui direto com o meu celular, aí se você quiser fazer alguma pergunta, que tem gente que reclama que eu não respondo online, aí você pode fazer a pergunta direto aqui. É Sônia de Nóbrega, tá? Você me procura, me adiciona no Facebook, eu estou aqui ao vivo. Então vamos lá, a gente vai falar disso aí, desses sintomas aí, de que será que você está desconectado com a sua alma? Então a gente vai falar de alguns sintomas que eu venho observado e relacionar com a frequência, a vibração. Então uma das coisas típicas quando a pessoa é bem desconectada da alma é quando ela pergunta, ela precisa de quatro, cinco opiniões dos outros, de quando ela tem que tomar uma decisão. Isso é uma maneira. Uma outra coisa é quando a pessoa se sente triste, abandonado, desconsiderado, sem apoio, desanimado. Então isso é uma coisa que você não está conectado com a sua alma. Acredita que os outros têm obrigação de fazer você feliz, né? Se você acredita nisso, também é um engano, uma ilusão. Acredita que as coisas não dão certo porque você está sempre sendo invejado, você está sempre acreditando no mal, na energia ruim, né? Acredita que a culpa é sempre dos outros. Então tudo isso são sintomas de que você não está conectado nem com a sua alma e nem com as suas forças. Fica impressionado, assim, chocado com medo de notícias alarmistas, né? Então eu vou dar exemplos aqui. No mês passado eu recebi algumas mensagens de que no mês de fevereiro iria fazer muito calor, ia ser 40 graus e ia faltar água, né? E aí teve pessoas até que perguntou, pediu para mim perguntar na mesa e tal, mas eu senti que aquilo não tinha fundamento, né? Então tem essas coisas que a gente escuta ou recebe mensagem e aí a gente já fica passando para os outros, né? Repassando uma mensagem alarmista que choca sem saber se isso vai ser verdade ou não, sem com base em nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma outra coisa é quando, por exemplo, quando eu era criança, né? Ou adolescente, não me lembro agora a idade que eu estava, as pessoas falavam muito que do ano 2000 não passarás, não sei se vocês se lembram. E no ano 2000 eu tive minha filha, né? Então eu pensava, quando eu era jovem, eu pensava que eu nunca ia chegar a casar ou ter filhos, né? Porque o mundo ia acabar no ano 2000. Então a gente tem que ver, tudo isso acontece, a gente acredita, porque a gente não está conectado, não sentiu, não perguntou para a alma. Então tudo isso, né, fica, como é que se fala, difícil da pessoa entender porque ela fica ali desconectada. Então a Yara Regina, que entrou aqui na live aqui do Facebook, pediu para ser adicionada, ok, adicionei. Então vamos lá. Aí agora outra, deixa eu só entrar aqui de novo, só um minuto. Então lá, uma outra coisa que eu vejo muito, assim, tem assim, apenas se sente seguro se pagar uma assistência médica, assim, bem cara, bem alta, assim, uns 4, 5 mil reais, né? E aí não tem mais dinheiro para fazer mais nada, não dá para viajar, não dá para sentir a vida, né? E aí para compensar o valor do que você está pagando de assistência médica, de convênio, aí você não sai do médico, fica caçando doença, né? Então isso tudo é porque você não sente sua alma, você pode ter um bom convênio sem exagerar no valor, né? E sentindo a sua alma, né? Então quando a pessoa tem essa insegurança, ela está sempre querendo fazer tudo para achar uma falsa segurança, vou pagar o melhor, vou ter o melhor carro, vou ter o melhor convênio, e não está conectado com a sua alma, e aí no caso da pessoa que paga esse convênio altíssimo, e ela parece que ela põe uma frequência, o que ela vibra, o que ela está emitindo, né? Para o universo? Ela está emitindo a doença, acredita na doença, né? Acredita na doença, já vou atender o telefone, só um minutinho, acredita na doença, acredita nessa faixa, né? Ruim, e aí como ela está emitindo essa energia para o universo, a doença realmente vai chegar uma hora, porque é ela que criou essa energia, ok? Aí a gente tem lá, tem mais algumas coisas, se você se sente vítima do sistema, tudo é culpa do governo, do país, também é uma das coisas que você não se coloca a sua responsabilidade sobre a sua vida, também mostra que você não está se bancando emocionalmente, né? Tudo julga, coloca regras e se apoia na lei, nunca sente o que é certo, né? Você sempre sente perdido, né? Não sabe o que está fazendo aqui no planeta Terra, nem sabe o que veio trabalhar, quais são os seus desafios dessa vida. Aí você se conhece, sabe qual é a sua habilidade, seus talentos, né? Tem gente que tem até preguiça de saber, que está tão revoltado com tudo, e ela fala, para que eu vou me olhar se o mundo está tudo errado, está tudo louco? Então ela já tem uma fé no mal, né? Uma fé na coisa ruim. Então, todos esses itens que eu estou te falando são sintomas de pessoas que, no caso, estão desconectadas com a sua própria alma. Uma outra coisa interessante é assim, a pessoa só acreditar em coisas que foram cientificamente comprovadas, né? Então já ouvi a pessoa falar que acredita em reencarnação porque foi comprovado cientificamente, mas ela mesma não acredita de corpo e alma, né? Ela acredita porque alguém falou e aí a pessoa aprovou, entendeu? E nunca pergunta dentro, nunca pergunta para a alma, para o coração, para as suas forças, porque você tem força, você tem alma, você tem um coração, você tem o seu bicho, né? Então tudo isso ajuda, né? Todos os corpos, você é um ser e você é uma extensão do universo, uma extensão de Deus, e a resposta sempre vem de dentro, do coração. Então a pessoa não usa isso, né? A pessoa não fala, não usa, não coloca nada disso em prática. Então, e nunca vivenciou uma experiência espiritual porque está bloqueado por padrões mentais, crenças limitantes, condicionamentos, né? Então não consegue nem sentir a alma mesmo. Então tem vários itens aqui, eu vou atender o telefone e depois eu continuo falando das características e sintomas de quem está desconectado com a própria alma. Tudo bem? Então, alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, você fala o seu nome e a questão que você quer saber? É, meu nome é Viviane e eu quero saber sobre a vida sentimental, Sônia. Ah, tá. Repete o seu nome que eu não ouvi. Viviane dos Santos. Ah, Viviane dos Santos e a vida, você fala a vida, você vê o relacionamento afetivo íntimo, né? Isso, eu já tenho uma pessoa, eu sinto que a gente tem uma energia junto, da impressão que tem coisas de, assim, né, forma de expressão, como se a gente tivesse de outras vidas. Mas eu quero algo a mais, oficializar essa união, mas eu não sei o que acontece, entendeu, Sônia? Entendi. Então, e aí quanto tempo você já está com o relacionamento? A gente já tem mais ou menos cinco anos. Eu sei que houve muito problema de desemprego dele, meu, agora que a gente está se reestruturando, tudo, né? Então, acho que agora, né, graças a Deus. Mas aí você quer ver, assim, se tem alguma coisa bloqueando, alguma energia densa para o casal? Exatamente, para a gente ficar juntas. A gente tem sentimento, acredito que tem um sentimento, senão não estaríamos juntos até hoje, né? Isso, tá certo. Então, são cinco anos juntos, é Viviane dos Santos, tá? Eu vou perguntar, você me dá um minutinho, tá bom? Tá ok, obrigada. Tá, só um minuto. Mandar um beijo lá para o Carlos de Brito, que está acenando. O pessoal do Facebook, já respondo já o pessoal do Facebook. Então, põe uma musiquinha aí, gente, enquanto eu pergunto aqui na mesa. Qual é o primeiro nome do seu namorado? Daniel. Daniel. Então, Viviane, é o seguinte, Viviane, alô? Oi, estou ouvindo. Oi, Viviane. Então, o que deu aqui é o seguinte, tem uma energia densa, uma demanda de energia negra, né? Que a gente pode chamar de magia negra, é enviada para você, não é para o casal, não é para você e para o Daniel, para você mesmo, tá? Ah, é? E tem alguma coisa relacionada também, assim, uma energia do trabalho, né? Que está pesada, eu senti aqui uma energia pesada. E aí, a gente tem que investigar mais, deve ter, quando tem magia negra, deve ter que ter obsessor também, tem companhias de obsessor. E isso atrapalha, né? No relacionamento, porque você vê, às vezes, atrapalha, vocês estão bem, vocês se amam, se gostam, mas com essa energia não consegue concluir o que você, não materializar o que vocês querem fazer na sua vida, né? E aí, fica bloqueado aí essa parte. Então, tem aí uma demanda de magia negra, infelizmente. Só para mim, né, Sônia? Para você, isso. E você falou em relação ao trabalho, seria o quê também? Do meu trabalho, assim, por exemplo, assim, tem a questão de obsessor te acompanhando no trabalho, entendeu? É, mas no momento eu não estou trabalhando. Mas é coisas que vêm do trabalho, do seu último trabalho que você teve. Entendi, né? Entendi. Entendeu? Então, aí também ficou acompanhando. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo, né? E aí dá para, eu vou ver aqui, ó, dá para você trabalhar essa questão na mesa, dá para desfazer na mesa. Desfazer tudo isso, Sônia? É, dá para desfazer, dá para trabalhar e é lógico, a gente vai fazer uma consulta, a gente vai pesquisar vários itens, né? Eu só pesquisei essa, eu pesquisei só o que eu senti de energia densa, tem outras coisas para olhar também, né? Como karma negativo, em qual nível de evolução que você está, a gente vai fazer uma pesquisa bem assim, com raio-x energético, né? Entendi. Para saber todas as questões aí, saber o que que deixou do último trabalho, o que que foi que você pegou, ou está ligado ainda com o último trabalho, se você tem que resgatar alguma parte sua que ficou lá no trabalho. Aí está falando que sim. Então, alguma coisa que você ficou presa, entendeu? Uma parte da sua alma ficou presa lá. Então, tudo isso tem que fazer um pouquinho mais, assim, investigativo, né? Tem que investigar mais as energias. Eu vou falar o meu telefone no ar aí, se você quiser, se sintonizou, sentir de alma, aí você me procura, tá bom? Tirando isso, senão estaria dando certo já, né? Isso, então, não é o problema de vocês dois, o problema é externo mesmo. Vocês estão recebendo uma energia externa. Você está recebendo essa energia externa, entendeu? Entendi, não entendi. Oi? Oi, Sônia, muito obrigada. Tá já, então. Então, tá bom. Um beijo, boa sorte. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou falando aqui, então, hoje das características e sintomas de quem está desconectado da própria alma e aí eu estava falando aqui, falei de várias coisas, né? Das pessoas, a última coisa que eu falei foi de pessoas que só acreditam de coisas comprovadas cientificamente. É lógico que isso também é legal, comprovar cientificamente, ter um estudo, mas eu estou querendo dizer de você ficar desconectado do seu sentir, das suas forças, né? Você está todo fora. Muita gente coloca a sua força tudo fora e não vai para a sua própria essência. Então, eu estou falando disso. É lógico, é importante. Falei de ter convênio. É lógico que é importante ter convênio, mas não ficar nessa vibração da doença. Então, tem coisas que o ser humano faz e não percebe, né? E aí está vibrando em uma frequência ruim. Então, por isso que eu estou comentando isso que eu vejo nas consultas, né? Que eu trabalho bastante com essa questão. E aí tem mais alguns aspectos que eu vou falar. Não sabe sentir as sensações do corpo. Você sabe sentir a sensação do corpo? Você acredita na sua alma, nas sensações do seu coração? Você está conectado com os seus corpos? Porque a gente tem vários corpos. O mental, né? O espiritual, o vibracional. Então, tem tudo isso. Você tem medo. Por exemplo, tem gente que tem medo de ganhar dinheiro porque depois vai ser assaltado. Tem tudo isso. Você manda uma energia contrária para o universo e aí o dinheiro não vem para você. Medo do sucesso porque vai ser invejado. Então, também está desconectado da alma, né? Medo de mostrar quem você realmente é de alma. E aí medo do que as pessoas vão te classificar. Então, tudo isso você não percebe. Porque se você seguir a sua alma, você vai fazer de boa, tranquilo, né? Mas aí fica na cabeça, né? Fica na postura de vítima, né? As coisas estão ruins. Não consegue pagar suas contas. E quando consegue, continua na faixa vibracional da vítima. Gerando ingratidão com aquilo que você recebeu. E aí as coisas não prosperam mesmo. Fica, né? Patinando. E tem uma outra questão. É assim, que você acha que as pessoas nunca são suficientemente boas para você. Está sempre insatisfeito. Vive classificando e julgando as pessoas, por exemplo, da sua família. Com base na sua verdade. Vive assim, né? A insatisfação mostra muito mesmo a desconexão com a alma. Então, são vários itens, né? Se eu ficar falando aqui, vou falar o programa inteiro. Tem muita coisa. Eu fiz alguns itens aqui. E tem aquele clássico, né? Da pessoa que me procura e fala que já buscou. Já fez várias mesas. Já buscou várias terapias. Fez vários cursos. Mas não se sente bem. Não está plena. Não está feliz. Está completa. Né? Aquela pessoa que fala, estudei em Harvard. Né? Estudou. É legal. Estudei em Harvard. Tudo. Mas está desconectado da sua própria alma. Então, quando você pega na mesa. Que quando você vai... Quando a gente vai medir as energias da pessoa na mesa. Radiônica, quântica, psicotrônica. De Arcanjo Miguel. A gente vai medir a energia do jeito que ela está. Então, os cursos são bons. Lógico que a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que estudar. Tem que expandir a consciência. Mas se a pessoa, mesmo que ela fez vários cursos. Fez várias terapias. E não estiver conectada com a sua alma. As coisas não vão para frente. Então, é uma coisa... É uma essência, né? O essencial. É muito importante ter essa conexão com a alma. Então, a gente... Para isso, eu vou dar algumas sugestões aqui. Que você pode tanto fazer a terapia, né? Com a mesa. Radiônica, quântica. Que vai fazer toda essa medição. E podemos associar outras técnicas também, né? Com isso. Para a pessoa entender a sua energia. E agora, nesse próximo sábado. A gente vai ter o curso de meditação alto astral. Dia 15 de fevereiro. Das 10 às 13. E eu vou falar um pouquinho por que meditar. Porque meditar vai trazer a gente conectado com a nossa alma e com as nossas forças. Então, o que é meditar em alto astral? Então, é sentir a vibração do seu corpo. É meditar, ditar-me a sensação do meu corpo. Então, eu parar para me olhar. Para sentir o que eu tenho dentro. Para sentir a minha alma. Para sentir se tem algum peso no corpo. Com o que eu estou ligado. Se tem uma energia densa. É se conectar. Então, meditar em alto astral é se conectar com a sua alma. Com a sua essência divina. É sintonizar-se em frequência vibracional elevada. É aprender a se limpar energeticamente. É ativar e harmonizar os seus chakras. Centro de forças, né? De energia do seu corpo. É sentir-se pleno, satisfeito, alegre, leve, grato, amoroso. É aprender a produzir uma energia para materializar os seus sonhos e os anseios de alma. Então, a gente vai vendo, assim, o que que eu vai, cada vez, é lógico que existem as energias externas, né? Como magia, demanda, como inveja. Eu não vou dizer que isso não existe. Mas, se eu sintonizo nessas energias, é porque eu tenho elas comigo. Ou estou vibrando numa faixa de vibração baixa, né? E aí, eu pego essas energias de inveja, de demanda, né? Da pessoa estar fazendo isso. Então, por isso que é super importante você ter essa conexão com a sua alma, com as suas forças, né? E aí, com isso, que a gente vai pra frente. Porque, afinal de contas, você está 24 horas com você. Então, você tem que se apoiar, se bancar, estar com você, né? Se amar, se entender, saber... Muita gente nem sabe o que veio fazer aqui, não sabe... Quer que eu pergunte na mesa, por exemplo, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer agora, o que que eu vou executar. Muita gente perdida mesmo, perdida de si. Não sabe qual caminho tomar. Às vezes, nem sabe quais são os seus talentos, suas qualidades. Então, isso ali, isso fica... A pessoa fica com a vida, né? Presa, fica com a vida estagnada. E aí, fica doente, né? Começa a se rejeitar, fica doente. Tem toda essa questão aí. Então, eu sou a teacher Sônia Nóbrega, sou terapeuta energética, vibracional e espiritual. Eu atendo com a mesa radiônica quântica de Arcanjo Miguel. Com a mesa... Tanto pode ser a consulta online ou presencial, lá no Espaço Sônia Teachers. E também, vou vários cursos, né? Lá no Espaço Sônia Teachers, a gente oferece os cursos de meditação alto astral. Oferecemos o curso da Mesa Radiônica Quântica Psicotrônica de Arcanjo Miguel. Também teremos ainda esse mês de fevereiro, no dia 22, o curso da... O treinamento, né? Não vai ser um curso, vai ser um treinamento Mente Próspera, Mente Quântica. Que aí a gente vai aprender tudo. Vou ensinar como que é a vibração, né? Fazer... Sair da faixa de frequência vibracional. Ativar a sua prosperidade. Ativar aquilo que você deseja, o que você deseja de alma, né? A sua força. E ativar o que você quer fazer. Sair, entender que as posturas de vítima, a postura de rejeição, de medo, de vergonha, não vai te levar pra nenhum lugar. Então, tem várias coisas que a gente vai estar estudando e a pessoa realmente consegue mudar o seu padrão de vibração e produzir uma energia que está... Ou produzir uma energia e se posicionar na frequência dos seus sonhos. Então, é muito legal, né? Na semana que vem eu vou passar mais informações sobre esses aspectos, né? Agora eu vou ver aqui... A Yara mandou uma pergunta aqui na minha live, né? Do Facebook, a Yara Regina. Aí ela fala aqui, amiga, grata por me adicionar. Poderia dizer algo sobre a minha prosperidade daqui pra frente? Foi despedida após 12 anos de empresa. Ficou muito abalada. Ela está muito abalada, né? Então, eu vou fazer aqui pra Yara, tá? A Yara que está assistindo aqui a live pelo meu Facebook. Eu vou consultar aqui. É Yara... Deixa eu só ver o nome dela de novo. Yara Regina Corteseiro. Um nome bem diferente, né? Acho que é espanhol. Então, só um minutinho aí, Jean. Você pode colocar uma musiquinha. Enquanto eu dou uma olhadinha aqui pra Yara. Então, só um minutinho aí, tá? Então tá bom, Yara, que eu vou responder aqui pra Yara, que tá perguntando sobre a sua prosperidade. Então, Yara, Regina, a sua prosperidade, a energia dela, eu fiz a medição aqui, ela está a 0%, né? E a consequência disso é porque você não tá conectado com a sua essência, com as suas partes da alma e também tá mal acompanhado, assim que eu digo, também tá vibrando, você tá vibrando numa postura que você tá atraindo, assim, algumas almas e encostos, né? Não tem obsessor, não há magia negra, aí precisa fazer uma investigação completa, mas você pode me pedir aí pelo WhatsApp o meu e-book de meditação autoastral e já ir começando a fazer essa meditação autoastral pra você já começar a se conectar com as suas forças, com as suas partes, tá bom? E se você quiser fazer uma consulta, né? Uma consulta investigando todas as energias, o que tá ligado, se tem alguma maldição familiar, se tem alguma coisa que tá ligado, se tem alguma coisa de outras vidas, de subpersonalidade, às vezes a pessoa fez um voto de pobreza na outra vida e que interfere nessa vida. Então, tem várias coisas que a gente pode ver na mesa radiônica quântica de Arcanjo Miguel, tá bom? Meu WhatsApp é São Paulo 11 992-38-7731. Eu sou a Teacher Sônia Nóbrega. Ah, tem o telefone pra me atender? Já vou atender. Ah, desculpa. Sorry! Não tinha entendido. Já vou atender o telefone. Então, eu sou a Teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética vibracional e espiritual. Então, alô. Alô, Sônia? Opa, desculpa, demora, não tinha percebido, estava aguardando. Sem problema. É o nome aqui que você quer saber? Meu nome é Marcos Antônio. Ok. Benardi. Certo. Eu tô fazendo agora... Tô numa transição, na verdade, né? Passei por algumas situações aí no aspecto afetivo, amoroso, que me deu bastante alterações aí emocionais e vibratórias. Certo. Você terminou o relacionamento, Marcos? Isso, terminamos o relacionamento, né? Certo. E era uma pessoa que também... Ele atuava com santeria. Atuava com? Desculpa, ficou um pouquinho mais. Com santeria. Com santeria, né? Ah, tá. E eu agora tô aqui e eu tô pretendendo prosseguir a minha vida. Eu quero entender se eu tenho algum... Com uma mudança que eu quero fazer um curso na área de gastronomia, voltado pra chefe, assim, de cozinha. Se é um processo de transição que vai ser favorável pra mim, se a mesa e usar que o arcântico possa me responder. Então, a pergunta é se essa mudança... Você tá fazendo uma mudança diária de trabalho, é isso? Exatamente, também. Se essa mudança, ela vai ser favorável pra você, se você deve seguir esse caminho. É isso? É. Exatamente. Diante de todos os reflexos que eu tive no aspecto afetivo aí que tu me trouxe. E é Marcos Antônio? Denardi, com dado. Dado, escola. Então, Marcos, você deve, sim, mudar. Tá falando que é favorável você mudar a sua área de trabalho, mudar a sua... Assim, você vai fazer uma mudança, assim, uma coisa bem diferente, não é isso? Você vai estar mudando uma área aí, um trabalho, uma linha. O que apareceu aqui pra mim é que como você tem esse relacionamento que você estava há muito tempo, você ainda tem ligação energética com ele. Então, precisa fazer esse desligamento energético, espiritual, talvez. A gente tem que investigar mais. Mas algumas partes da sua alma, ou uma parte da sua alma, tá conectada ainda com a pessoa que você tava com o seu parceiro. Isso. Entendeu? Então, precisa desconectar, mas a área, assim, pra você, o que você vai fazer vai dar certo. Você seguir em frente, né? Essa intuição que você tá tendo aí, que é de alma, coisa de alma mesmo, que tá falando que vai ser bom esse movimento. Tudo bem? Mas é recíproco da parte dele, se gostar também, se querer? Não, o que... Assim, você quer perguntar se ele gosta de você, é isso? Se também existe essa. Se ainda existe uma conexão? É. Se existe ainda... Se vocês vão retornar, pode perguntar assim? Pode ser. Vocês vão voltar? Diz que é favorável, sim. Aí era bom você procurar ele conversar, né? Diz que é favorável, sim, um retorno. Entre vocês, tá? Mas de qualquer forma, uma coisa que você tem que entender, Marcos, é assim, mesmo eu tendo um relacionamento com uma pessoa, mesmo eu estando casado, namorando, você precisa... Você nunca pode deixar as partes da sua alma com a outra pessoa. O seu corpo é um santuário, a sua alma tem que ficar no seu santuário, entendeu? E ele ficar com as partes dele, e aí a gente conviver bem com a pessoa, sem a gente estar dependente da pessoa emocionalmente, e também não fazer peso pra outra pessoa. Então, talvez por isso que desgastou aí o relacionamento. Entendeu? Então, aí você tem que fazer essa observação aí, mesmo vocês voltando, de ter uma nova postura, pra ficar mais leve pros dois, e o relacionamento fluir bem gostoso. Perfeito, então. Tá bom, então? Obrigado, viu, Sônia? Boa sorte pra você, até mais, um beijo. Então tá, pessoal, um beijo pra vocês, terminou hoje o programa, então a gente se vê na próxima semana, quinta-feira, às 14h30. Pinta-feira, às 15h30.